Já imaginou controlar o preço do fertilizante que você compra? Aqui na Verde Agritec, você pode. De acordo com a Embrapa, os fertilizantes representam cerca de 40% dos custos das principais culturas agrícolas do Brasil. Esses insumos estão sujeitos a diversos fatores que influenciam no seu preço. Por exemplo, a maioria deles é importado, fazendo com que as variações cambiais influenciem no preço que você paga. A natureza globalizada da economia mundial também faz com que fatores como crises sociopolíticas influenciem nos preços dos fertilizantes. Isso torna a compra desses insumos um momento que pode gerar insegurança. Assim, é essencial que haja uma proteção contra essas variações que podem impactar diretamente na rentabilidade da lavoura. Pensando em trazer mais segurança na compra do seu fertilizante, a Verde Agritec desenvolveu a Garantia Estendida de Preço. Mas o que é a Garantia Estendida de Preço e como ela funciona? A Garantia Estendida de Preço protege você, agricultor, contra as oscilações do preço de fertilizante devido ao câmbio e ao mercado internacional. Funciona como uma pólice de seguro. No momento da compra dos fertilizantes da Verde Agritec, você tem a opção de adquirir a garantia estendida. Assim, desde o momento do fechamento do contrato de compra até o momento do carregamento, caso haja alguma mudança nos preços de mercado dos fertilizantes, a Verde Agritec protege você, agricultor, de duas formas. Se os preços de mercado dos fertilizantes caírem, o valor do contrato é recalculado e o agricultor paga mais barato. Se os preços de mercado dos fertilizantes subirem, o valor de contrato acordado com a Verde Agritec é mantido. Essa condição é válida para as compras com entregas programadas até um ano subsequente à compra. Ela é válida para qualquer fertilizante comercializado pela Verde Agritec, como o CAFORTE e o BAX. Dessa maneira, essa variabilidade que pode ter um reflexo significativo na rentabilidade da produção agrícola é eliminada e você tem mais segurança no seu negócio. Assim, além dos melhores fertilizantes para o manejo nutricional da sua lavoura, você também fica protegido da instabilidade do mercado. Aproveite as condições que só a maior fábrica brasileira de fertilizantes potássicos pode oferecer. Se você ficou interessado em saber mais sobre como funciona a garantia estendida de preço da Verde Agritec e sobre nossas tecnologias inovadoras em nutrição de plantas, fique ligado no nosso canal. Você também pode entrar em contato com nossos consultores técnicos acessando o link na descrição aqui embaixo. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!